Olá, boa tarde. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021. O TV O Jornal Primeira Edição está no ar com tudo o que você precisa para ficar muito bem informado. Entre os principais destaques, vamos mostrar como foi a sessão solene que fechou os trabalhos da Câmara no ano de 2021. Título de cidadão votoporanguense e insígnia João Raumérico foram concedidas a personalidades de destaque no município. O supermercado de votoporanga tem boas expectativas de aumento das vendas, principalmente de produtos para a ceia de Natal. Vamos mostrar as vagas de trabalho do quadro teleemprego. Estão abertas inscrições para concurso com mais de 100 vagas para agentes do Censo 2022. E saiu a tabela dos Jogos do Cavinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E se muito mais, agora no TV O Jornal. A Câmara de Votoporanga realizou ontem a 46ª e última sessão do ano de 2021. Com a presença do prefeito Jorge Seba e outras lideranças, a sessão foi marcada por homenagens a votoporanguenses em destaque. Acompanhe a reportagem. A última sessão do primeiro ano legislativo da atual formação da Câmara de Votoporanga foi dividida em duas partes. Na primeira, os vereadores foram à tribuna e aproveitaram para deixar mensagens de agradecimento, prestaram contas dos trabalhos realizados e desejaram um feliz 2022 para a população. Entre os que discursaram, Jurandir Benedito da Silva, o Jura, apresentou voto de congratulação à judoca votoporanguense Nauana das Dores Silva, integrante da seleção brasileira, que recentemente foi bronze no Campeonato Pan-Americano Júnior, realizado na Colômbia. Prestar homenagem a essa atleta que, com certeza, se tudo correr bem e o desempenho dela, ela estará na França 2024. Já a segunda parte da sessão foi reservada para um momento solene de concessão de insígnias de honra ao mérito e título de cidadão votoporanguense, que são as maiores honrarias que podem ser concedidas no município. O primeiro homenageado foi o jovem empresário votoporanguense Danilo Ferraz, jornalista e membro da Academia Latina de Artes e Ciências, autor do livro Por que os Homens Pensam e as Mulheres Sentem, e diretor do grupo Ferraz, conglomerado de empresas atuantes nas áreas de comunicação. Recebeu insígnia de honra ao mérito de autoria do vereador Chandeli Protetor. Um cidadão votoporanguense, que tem um vasto currículo, com várias experiências, inclusive jornalista como eu, e é uma pessoa que tem levado o nome de votoporanga para os quatro cantos do Brasil e até mesmo para outros países. Que honra para a nossa cidade ter uma personalidade com um currículo tão rico. E com a ousadia, com o empreendedorismo, com cabeça aberta e sonhando grande, a gente chega onde a gente quiser. E eu agradeço ao meu pai por ter me ensinado sobre humildade, eu agradeço a vida por ter me ensinado o poder de você sonhar, sonhar grande, agradeço a minha família, meus pais e agradeço em especial aqui a casa hoje pela oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Em seguida, os vereadores concederam insígnia de honra ao mérito ao empresário Nelson Goraib. A autoria do reconhecimento partiu do vereador licenciado Emerson Pereira. Que como o currículo dele pode se dizer, fez um brilhante trabalho em prol da população de votoporanga. Ajudou no desenvolvimento da cidade, contribuiu nas causas sociais, fez ações pensando nos mais vulneráveis, e assim deixou a sua marca registrada de um grande homem que tanto fez para o desenvolvimento de nossa cidade. Nelson Goraib tem uma longa lista de atuação em vários setores da sociedade votoporanguense. Foi diretor do Assari Clube, presidente por dois mandatos da Associação Comercial, atualmente é curador da Fundação Educacional de Votoporanga e integrou diretorias da Santa Casa de Votoporanga. Em sua fala, Nelson Goraib agradeceu pela confiança das lideranças que confiaram a ele ações de destaque na comunidade. Essa referência a que eu recebo deve exclusivamente a todos vocês. E deixaram, trabalharam comigo, participaram desse trabalho. E eu só tenho a agradecer a vocês. Com a benção de Deus, nós trabalhamos sempre pensando na comunidade, no bem-estar da comunidade, única e exclusivamente, pelo coração, pelo coração de votoporanguense, agradecendo aos senhores Edis pela referência, pelo trabalho que fazem pela comunidade. O último homenageado da noite foi o médico Flávio Augusto Pastore, que recebeu o título de cidadão votoporanguense. Dr. Flávio foi vice-presidente da Fundação Educacional de Votoporanga na última gestão e atualmente integra a diretoria como secretário executivo. Foi presidente da PM, Associação Paulista de Medicina Regional Votoporanga, por duas gestões, de 2012 a 2017. Ele também é popularmente conhecido como médico do clube atlético votoporanguense. A homenagem, partiu do ex-vereador e atual superintendente da sede ambiental, Alberto Casale. Então, parabéns. Eu fico muito honrado de poder fazer esse título, entregar esse título a você. Tenho certeza, essa felicidade que eu tenho, certamente, com a grande maioria de votoporanga e desvotoporanguense. Hoje eu sou um mais torcedor, né? Eu gosto muito de estar ali do lado, no campo. É muito gostoso e hoje eu sou um torcedor, trabalho com muito prazer no CAVE. E nem sempre os árbitros dos jogos me veem como um médico, né? Porque já fui expulso várias vezes do campo. Várias vezes eu tive que, por lá do torcedor, ser expulso. Mas é com muita alegria que eu estou à frente do CAVE. E desde o início, quando os trabalhos começaram, o mineiro, que era a secretária do esporte, me chamou para compor a comissão técnica de 2009. Agradeço a todos que apoiam o meu trabalho. Busco sempre fazer o melhor. Jorge Seba utilizou a tribuna para apresentar um balanço das atividades de seu primeiro ano de gestão. Lembrou das dificuldades e perdas causadas pela pandemia. E deixou sua mensagem para a população de um 2022 muito melhor. E nos perguntaram assim, como você está? Final de um ano? Está cansado? Falei, não. Eu estou muito mais motivado para mais três anos que faltam. Quero triplicar nesses três anos aquilo que a gente fez. E a gente tentar conseguir fazer. Mesmo com dificuldades, a gente sabe. Estarei todos os dias, no meu manual, no meu roteiro de vida, Eu e a Rose, para melhorar, para minimizar, para estabelecer, quanto mais perto for do mais vulnerável, Ajuda ao necessitado que o poder público pode oferecer à população de Votoporanga. Meus agradecimentos finais, meus cumprimentos a vocês todos, Votoporanguenses, E tenham a todos, todos vocês, um excelente Natal, depois de um ano muito difícil, Um excelente Natal junto aos seus familiares e amigos. Encerrando a sessão solene, o presidente da Câmara, o vereador Serginho da Farmácia, Apresentou números da atuação da Câmara em 2021. Em 2021, os novos vereadores apresentaram 1.065 indicações, 21 moções, 222 requerimentos de informação. Foram votados e aprovados 77 projetos de lei de autoria do Legislativo E 118 aprovados de autoria do Poder Executivo. 10 projetos de lei complementar, 20 do Executivo, 7 decretos legislativos, 6 projetos de resolução e 2 emendas de lei orgânica no município. A Câmara Municipal de Votoporanga é a ressonância da nossa comunidade, do nosso povo. Os vereadores tiveram um papel importante em debate da sociedade votoporanguense, nos principais assuntos relevantes para o nosso município. Em todos os eventos, reuniões, encontros, debates, tivemos sempre um vereador representando essa Casa de Leis. E vamos falar sobre a economia. Faltando poucos dias para a véspera de Natal, já é possível sentir um aumento no movimento dos supermercados. Apesar de tantas altas de preços, os brasileiros não vão deixar de celebrar a data. Com o Natal batendo às nossas portas, o movimento dos supermercados já é visível. É a tradicional correria de final de ano para garantir os panetones, os perus, frutas secas e tantas outras delícias da época. Apesar do aumento das vendas nesta época do ano por conta do Natal, a expectativa da Associação Brasileira de Supermercados é de um Natal mais econômico. Um exemplo disso é o tradicional peru, que deve ser substituído em muitas famílias pelo frango, que apesar de também ter sofrido aumento do preço, ele é mais em conta e vai servir como uma refeição bem mais econômica. Ainda segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a expectativa de crescimento, descontando-se a inflação, é de 0,27%. No ano passado, a expectativa era de 0,67%. O gerente desta rede de supermercados confirma a tendência de procura por produtos mais em conta, por causa dos aumentos decorrentes da alto dólar e a inflação. O cliente acaba comprando os produtos, os produtos tipos de Natal, panetone, peru e chester. Há uma migração para produtos de marcas com custo mais barato, tanto nas aves quanto nos panetones, os champanhes e tudo mais. No caso de carnes das aves e outros produtos também, subiu muito em relação ao passado? Sim, toda a linha de proteína animal subiu, já vem subindo o ano inteiro, e chega nessa época a gente vê uma expressão maior de preços altos. Os consumidores também falam sobre esse Natal mais magro. Tem que economizar o máximo, ver o que está comprando, pesquisar preço, senão não dá. Com uma coisa tão, num preço tão alto, numa infração tão grande, eu acredito que o brasileiro vai ter uma mesa com menos qualidade, com menos produto, mas com amor, eu acho que mesmo sendo magra, dá para a gente passar. O peru, o chester, é só o franguinho básico mesmo, pôr na mesa para a família e só. É uma ceia bem diferente um pouquinho? Bem enxuta, bem enxuta. Não dá para fazer o que a gente fazia anos atrás. Para esse dono de supermercado, apesar da mudança de hábitos por causa da elevação dos preços, as pessoas mantêm a tradição de reunir a família para a ceia e não deixam de levar os produtos natalinos. Ele está otimista e diz que já até houve a necessidade de reposição de estoque. Nessa época agora, quer dizer, ninguém vai deixar de fazer o seu jantarzinho especial no Natal, né? Então todo mundo vai ter um chester, um peru, panetone, não vai faltar nas mesas brasileiras, não. As expectativas são muito boas, né? Uma vez que o ano passado o pessoal ainda não estava vacinado, né? Então não tinha como reunir a família para fazer um jantar especial. Então sobrou muitas árvores, muita coisa, justamente por esse motivo. E este ano, surpreendentemente, já tivemos que fazer o reforço duas vezes dos produtos, né? Quer dizer que este ano vai ter uma ceia de Natal normal como os anos anteriores. E a unidade móvel da Secretaria da Saúde, que faz a aplicação de vacinas contra a Covid-19, estará hoje no bairro Vila América, na Unidade Básica de Saúde, doutor Danilo Alberto Vicente Medeiros, das 5h30 da tarde até as 8h da noite. Amanhã, quarta-feira, os atendimentos serão na Concha Acústica, com início também às 5h30 da tarde, mas o encerramento às 9h da noite e também haverá o plantão no posto do Açari, das 8h da manhã até as 8h da noite. No decorrer da semana, das 8h às 3h da tarde, as vacinas também estão disponíveis na Capela Santos Pedito e no Açari Clube de Campo. Desde que começou a precisar esse atendimento nos bairros, no dia 24 de novembro, a equipe da Secretaria da Saúde já realizou 936 aplicações entre primeiras, segundas e também doses de reforço da vacina contra o novo coronavírus. Estão aptos a receber a primeira dose da vacina adolescentes de 12 a 17 anos e também adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente com a segunda dose, todos os que estão no prazo e com a terceira dose de reforço, todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. Quem tomou a dose única da Janssen também já pode receber a dose adicional. E toda terça-feira, o TV O Jornal apresenta as vagas de trabalho disponíveis em Votuporanga e região. Fique ligado no quadro Teleemprego. O IBGE de Votuporanga comunica que tem concurso aberto para o Censo 2022. São 91 vagas para recenseador e vagas para agentes censitários são 10. As inscrições vão até o dia 29 de dezembro no site conhecimento.fgv.br. Associação comercial encaminha para contratações a vagas para costureira, caixa, vendedor ou vendedora externo, mecânico de manutenção, mecânico de diesel, vendedor, serviços gerais, ajudante de motorista, esteticista, estoquista, técnico de segurança eletrônica e também auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e estagiária de direito. Os interessados devem enviar currículos para emprego arroba cvnet.com.br. A Unifev segue com processo seletivo aberto para contratação de jornalista, uma vaga, as inscrições e também o edital no site unifev.edu.br barra jornalista. A Santa Casa tem vaga aberta para nutricionista e interessados devem enviar currículo no site santacasavotoporanga.com.br. Há vagas também para auxiliar de limpeza e assistente de controladoria e auxiliar de manutenção. Os currículos devem ser enviados para trabalheconosco, arroba santacasavotoporanga.com.br. O TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos mostrar como o voto poranguense se prepara para a chegada do verão e também a entrega das cestas e presentes, entrega que animou a Pai de Votoporanga nesta terça-feira. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e o verão começa oficialmente no Brasil nesta terça-feira, daqui a pouquinho, ao meio-dia e 59, no horário de Brasília. E a promessa é que a estação mais quente do ano seja de períodos menos prolongados, de calor, intercalados com dias mais frios no estado de São Paulo, segundo o que informam os meteorologistas. Do centro de Votoporanga, Júlia Domenes conversa com a gente e fala como é que está a temperatura por aí, Júlia. Pelo jeito está bastante calor. Com você, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jociano. Como que está aí no estúdio? Tenho certeza que aí está fresquinho por conta do ar-condicionado. Mas aqui na rua, no centro da cidade, que calor é esse, Jociano? Olha, tive que pegar um chapéu ali na loja e emprestar, porque não tem condições, não. Ninguém merece esse calor. E olha só, a previsão do tempo hoje é de céu aberto, com poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Então, com a chegada do verão, calor promete. Altas temperaturas. Vamos saber, então, os detalhes da estação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, haverá mudanças mais frequentes e rápidas nas condições de tempo, especialmente à tarde, viu, Jociano? Quando as instabilidades atmosféricas costumam promover a chuva forte. Algumas vezes, segundo o Instituto, Esses eventos também poderão ser acompanhados por queda de granizo, além de haver o risco ocasional de transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de encostas. Para todo o estado, a tendência é de menos chuva do que o normal na região sudeste do país. E isso é ruim, viu, para o sistema cantareira, que depende da chuva no sul de Minas Gerais. E olha só, quarta-feira, dia 22, e quinta-feira, dia 23, há previsão de chuva. E pode ser forte, hein? Atenção aí, já na véspera de Natal, na sexta-feira do dia 24, não tem previsão de chuva. Então dá para aproveitar bastante aí as festividades. É isso aí, Jociano. Preparado aí para esse calor? Espero que sim. E que seja bem-vindo o verão. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Legal o chapéu. É importante se hidratar bastante nesse período. Obrigado pela sua participação. E vamos saber então as temperaturas. Começando pela nossa região em Floreal, a mínima hoje é de 22 graus e a máxima de 33 com umidade do ar em 67%. Já em Pedranópolis, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32 com umidade do ar em 69%. Em Américo de Campos, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus com umidade do ar em 70%. Já em Votoporanga, o dia será de sol com aumento de nuvens agora à tarde. Não há previsão de chuva. A mínima é de 22 graus e a máxima de 33 com umidade do ar em 67%. O momento da temperatura é de 31 graus com a sensação térmica também de 31. A máxima de 33 deve ser atingida por volta das 4 da tarde. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. E a semana começou agitada na Pai de Votoporanga em clima de Natal. Nessa segunda-feira foi realizado mais um drive-thru da instituição quando foram entregues cestas e kits natalinos aos 164 assistidos pela entidade, além de outros presentes, como acompanhamos agora na reportagem. Em mais um drive-thru organizado pela Pai de Votoporanga, não faltou capricho nem cuidado, viu? Na verdade, transbordou amor. A recepção dos assistidos foi assim, calorosa, com direito até à dancinha do Papai Noel, que aqueceu o coração de todos com alegria e gratidão. Ah, é muito bom. Eles são maravilhosos aqui. E ele, como a Natália, como ele, está se dando muito bem. E eles tratam a eles, olha, um príncipe. É uma ação natalina, onde a gente procura ter mais integralidade com os familiares, ter um vínculo maior. Diante de todo esse tempo da pandemia, nós ficamos afastados. Então, agora é o momento de estarmos juntos novamente. Mesmo que voltamos presencial, mas tem famílias que não retornaram ainda. Então, nós fizemos todo esse processo para trazer as famílias aqui junto conosco. Como a pandemia da Covid-19 ainda não acabou, muitos assistidos pela Pai de Votoporanga não retornaram às atividades presenciais. Por isso, foi realizado mais um drive-thru natalino, que entregou aí diversos presentes a cada família. Entre eles, cestas básicas, kits de higiene, chesters e presentes especiais. Cada kit foi formado por produtos doados por madrinhas dos assistidos da entidade. Para quem participou da organização de cada detalhe, ver tudo pronto e participar da ação é mais que gratificante. Hora do Esporte Hora do Esporte está definida a tabela dos jogos da edição de número 52 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual campeão, que é o Internacional, estreia no dia 4, sábado, às 7h30 da noite, diante do São Raimundo, jogo em Mogi das Cruzes. Já o maior campeão da Copa São Paulo, o futebol júnior, o Corinthians, estreia diante do Resende, do Rio de Janeiro, também no dia 4 de janeiro, mas às 9h45 da noite. E na tela, nós vamos acompanhar então os dias e os horários dos jogos do Cavinho, Votopranguense, que está no grupo 1 da competição. A estreia da Votopranguense será no dia 4 de janeiro, às 11h da manhã, contra o Monte Azul Paulista. Depois joga novamente no dia 7 de janeiro, na Arena Plínio Marim, 1h da tarde, contra o Atlético Mato Grossense. E encerra a primeira fase, um jogaço contra o Bahia, no dia 10 de janeiro, a partir da 1h15 da tarde. Todas essas informações foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol. Lembrando que Votopranguense é sede, recebe as equipes do Grupo 1 da Copa São Paulo. Boa sorte para o Cavinho. E com essa notícia de esporte, encerramos o TVU Jornal de hoje. Você acompanha mais notícias de Votopranguense e da nossa região, a partir das 8h30 da noite, no TVU Jornal 2ª edição. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.